Música E também tem muitas partes aqui que eu gostei, principalmente a final, mas deixa pra ver. Eu gostei, eu fiquei aqui, eu gostei, mas não é o meu favorito, mas eu gostei da maneira que ela aborda o tema suicídio, do jeito que ela fala do bullying, como ela mostra que às vezes a gente não percebe que a pessoa tem um problema, ela coloca dentro disso, a gente tem que alcançar e não vai perceber como, né? Muitas partes interessantes, mas eu acho uma questão, mas eu tenho que entender ela, que ela tem, né? Por ter morrido, porque é uma questão que eu gostei de saber que a forma que ela estava ali, e que ninguém estava ali, mas eu acho que não é o meu favorito. Entendi. Assim, o que eu achei super interessante, logo no início do livro, é que ele fala todo o tempo como ele quer morrer, e assim o resultado, que ele quer ser queimado, né? Isso é muito interessante. Aí tem uma hora que ele estava com a família, e ele ressaltando pra mãe isso, e a mãe não deu bola e o pai, ninguém larga de besteira, não sei o que, sabe? E ele sempre faltando nisso, e às vezes a gente não percebe que a pessoa está em depressão, ela está avisando assim, indiretamente ela está avisando que ela está em depressão, e a gente pensa que é uma besteira. E na hora quando a coisa acontece, nossa, mas como ele já aconteceu isso? E não sabe, e olha, o tempo que a pessoa está dando os indícios que ela está abusiva. E o motivo da depressão, que é o bullying. Gente, hoje tem tanta gente que sofre bullying. A gente não só vai passar com a cabeça, ela vai passar com algumas coisas, a gente tem que ser mentira, mas a gente nunca vai entender de verdade. Porque a pessoa não precisa tirar a vida dela. Ela queria muito falar sobre o suicídio e também sobre as pessoas que ficavam aqui, né? A pessoa só, só para o PC, é assim, que eu sou autônoma, mas eu pensando que, cara, praticamente tudo naquilo poderia, porque a minha mínima coisa poderia ser diferente, e o final que a gente faria, ela queria falar sobre o suicídio, mas uma delas no meu trabalho, colocar, mas uma delas na circunstidade, qual o problema, entendeu? A gente, digamos que a mãe, a mãe do carinha lá, descobrisse que ele estava, que ele tinha transformado, ficou lá, descobriu, então vai tratar. Então no final fazeria diferente, entendeu? Qual que é a mínima coisinha no livro que ela colocasse, nunca iria aquele final. Mas talvez seja a sucessão, né? É a sucessão. Ela queria falar sobre o suicídio, ok, colocar, mas uma delas na circunstidade. Mas a Postera tinha até duas mortes diferentes, ela queria mostrar aquela morte que você não perdeu, e aquilo que você decidiu não ir embora. E aquele negócio, se ela alterasse no final com o suicídio, não é só doido, 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 não é só doido. E eu vou falar com os paquinhos, porque eu acho que a pessoa dela não tem que conectar na vida. E o seu filho se comporta, não é só doido, 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 não é só doido. E a pessoa dela não ficou de fora, ele já observava aquela trança, aquela trança no fundo dela. Mas, como ela diz, ele não sabia o que fazer. E também a época, né, no qual ele se via, não ajudava. E ela achou que a Nelson, numa parte em que ela estava sóbria, mesmo, normal, que ela escreveu aquela carta que ela disse pra eles, que realmente ela estava assistindo naquele momento, ela disse que estava avançando, então, antes que voltasse, ela quis querer terminar aquela carta. E foi possível, acho que quando soltou, que ela foi pulado, e fez, e fez, e colocou as pedras nos bolsos, e a pulou, e foi para o meu caso. Então, eu acho que, do jeito como ele disse que ela morreu lá, eu não acredito que ela esconde, mas foi onde eu percebi. Mas... Não, acho que ele fala, porque eu lembro que eu não sei o nome dele, não. Que ele disse, que ele disse que ela estava avançando, como eu sei, que ele veio lá, que ele... Que ela ligar, que ele metia o motivo do ronais, e foi daí que ela deixou aberto essa parte, porque a maioria que acontece é por isso, que o motivo do ronais está acontecendo, certo? Que acaba acontecendo em um momento difícil, e não, até aqui para os Estados Unidos está acontecendo. Então, é por isso. É com pouquinhas coisas que as pessoas deixam para trás de observar no próprio amigo do lado, no meu filho, ou no meu pai, ou na minha mãe, que acaba acontecendo coisas além disso, dificuldades além de outras coisas. É o fato de eu não observar, observar outras coisas que deixam a pessoa que está do lado aí, desagrada. É que nem eu digo, eu digo muito, uma vez, eu acho que a gente tem tudo, as dados do filho da Ládias da Cidade, eu disse que quando eu falei com os meus primos, que eu sou a que fica mais tentada, porque eu observo tudo. Quem está aqui, está se mexendo ali, está fazendo tudo. Aí que nem alguns professores de segurança de estudo, quando você chegar num local, o que é que você vai observar? O que é que você vai escapar? Onde é que você vai sair? Porque quem está por um doente, se você vai conseguir alguma coisa fechada, vai sair por um ônibus. Então não é só o local, ou você. Você fica observando tudo. É a necessidade da droga. Então, ela vai ser aberto para isso. Vai passar para sua casa, e vai passar para a vida. Vamos fazer uma entrevista aqui. Hoje, quem tem tempo para sentar, parar e conversar nem que seja 10 minutos com todos os intérpretes da sua casa? Temos. Porque eu tenho muitas pessoas. Meu marido não acredita. Vocês conseguem, né? Mas, por exemplo, famílias grandes não conseguem mais isso. Vou dar outro exemplo. No café da manhã, no almoço e no jantar. Todo mundo, sim. É a única conversa? Eu também a noite. Mas, pelo menos, no café. Não. No café da manhã, no café da manhã. Não. No café da manhã. No café da manhã. No café da manhã. No café da manhã. Então, o jantar é pagado. Tá aí. Só esses exemplos. Tá. Mais um exemplo. Mais uma colocação. Hoje, quem tem mais contato com pessoas pelo WhatsApp do que realmente? Eu... 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 Assim, pra começar. Ao invés de, ah, vamos nos encontrar. Não. É o azar. Não é? Eu não... Eu não... Eu sou um pouco... Assim. É. Porque eu acho que as pessoas, elas deixaram se relacionar assim. Pessoas. Virou... Virou o quê? Sei o é. O é. Virou o kkkk. Entende? Essas coisas que eu acho que transformam a gente estar junto. Aí eu... Só se for uma coisa assim. Que eu conforma com gente. É. Só pra vocês terem uma noção. Aqui nós temos... Nós participamos de grupos no WhatsApp. E assim... Eu acho interessante porque... Eu... Acho que elas estão a distância pra manter contato com esse pessoal. Ótimo. Com a nossa galera aqui. Tem que ter um abraço. Porque são as crianças muito velhas. Vamos lá. Mas assim... É importante também a interação aqui no pessoal. Porque daqui a pouco nós estamos tirando o máximo a gente. Pra gente parar pra pensar. A gente não tem aquele contato mais pessoalmente. Vamos lá. Outra pergunta. Quem tem amigo? Diz com essa aqui que ainda tem contato. Esse ano vocês já se encontraram com esses amigos? Está aqui na minha frente. A gente não tem que ter contato não. Não. Não tem que ter contato é que eu tenho contato assim. Não. 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 Eu não tive nem um relacionamento amoroso, mas eu tive um relacionamento mesmo fraterno que está acabando por conta do mal uso da tecnologia. E isso é triste, porque a tecnologia é para ajudar e não para destruir, romper o ego. Não é por conta da tecnologia? Também. A tecnologia tem um lado positivo e um lado negativo. Um amigo meu já disse que a tecnologia é algo de capeta e não é que ele seja um cara muito dentro de um lado na outra. Aqui na loja de escolhas e a gente tem que seguir a onda, gente. Assim, eu tenho amigos que, por exemplo, sabem que a minha cara é uma libraria, né? Eu tenho um literário, eles entram aqui, Fernando é a boa cara. Mas assim, eu tenho contato com eles pelo WhatsApp. E assim, quando eu vou conversar com eles, pessoalmente, é porque eu vou na casa deles. Sabe? Mas eu não vou ficar fazendo isso todo tempo, todo dia. Eu tenho contato com eles. Apesar desse problema mesmo. E eu peguei na parte dela, que não era só ele. Ela era assim, era muito emocionante, né? Então, ela mostrou pra ele, que ele também não acreditava, acho que na amizade de ter pessoas também do lado. E ela mostrou pra ele que isso é possível. Porque ela também não tinha isso. Aquilo ali, a regra dela não era amizade. Como ela era popular, as pessoas que estavam junto, ela se tornavam por causa do lado dela. Não era nada desse interesse. Enfim, esse interesse. Então, a primeira edição dela, a Alice não está tendo pra ela no momento, ela é ele. Ela só foi. Como as outras pessoas eram só... Não sei. A gente estava tendo pra falar. Mas alguém... O meu amor, ele é bem simples. É o Jogamento do Diabo. Que é um personagem. Ele quer muita fama, porque ele é escritório. Ele é esse formato que tem muito sucesso. Aí, ele faz parte do Diabo, né? Que é uma mulher, não. E ele se forma muito famoso. Ele acaba tendo muito dinheiro, muito... O amigo dela é uma porcaria, mas ele consegue muito... É muito... É ser famoso, né? Aí, ele teve um amigo de infância. Desde que eu... As primeiras obras dele. Eu criticava ele. O Jogamento do Diabo era muito lindo. Acabou ele. Que ele estava com sâncer. Só que ele não tinha falado pro... O cara estava... É... Descrito, né? Aí, o cara morreu. Depois que ele foi perceber que ele tinha... É... Criado tanta coisa, mas... Tinha esquecido de ver melhor a vida dele. Que sempre ajudou ele. Que ficam ali do lado. Vendo as obras dele. Vendo os textos dele. Inclusive. Que não faziam sucesso, mas... A ser elogiada. Então... O que é o interesse? De não ter atenção no sofrimento do amigo dele. E até... Ele até perdeu os últimos momentos da vida dele. No hospital. Quando ele começou a ler os poemas das amigas dele, né? Ele leu os poemas que foram criadas. E depois de um tempo faleceu. E ele não estava lá presente naquela situação. Então... O que é o interesse? É meio... Descratado. Gente, é o seguinte. É... O clube de leitura 3-38. Nós vamos fazer a foto oficial. Já, nessa posição aí. Logiticamente, está melhor. Espero que tenha feito um grande abraço. Espero que fique agora e nos encarga um tempo... Eu gosto muito dele e eu recebo com a abenço. Eita... Saem com a abenço. Eita... É, eu gosto muito do que... A abenço. Eita... Em, agora... Eita... 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 Marisa e Juliana Marisa e Juliana Os gente inteiro, viu? Eu não sabia que vocês estavam tramando essa E gostei muito desse reconhecimento E assim, pra falar assim de vocês, do clube Sempre foi vontade, sempre foi a minha vontade Muitas pessoas que gostam E eu logo não tinha muita oportunidade Não é porra do assistir nada não Enfim, não tinha muita oportunidade Sempre queria ser uma direitura pra conversar Pra falar assim, comentar sobre o vídeo Porque por isso, isso foi um dos Me levaram a fazer o vlog, né? Pra comentar por vezes por quantas pessoas eu nunca gostava E aí, mas não tinha as pessoas sexuais Não tinha as pessoas reais E aqui, quando chegou aqui Quando eu cheguei aqui Como é que tá conhecido com a galera Através da Fernanda, né? Aí o primeiro encontro que a gente teve Primeiro não, porque o que eu tinha faltado, né? Mas o que eu tava presente Na hora que eu vi Marisa Eu derrei até o nome um pouquinho Mas eu conheci Fui em Luna, fui logo falando de todo mundo E o que eu tinha falado de todo mundo? Eu passei, eu precisava mesmo De ser assim Que eu cheguei na cidade Cheguei aqui em São Luís Assim, logo Já assim, sem conhecer ninguém Quase ninguém, quase ninguém e tal E aí, foi Até pra achar o lugar foi difícil E aí, foi assim O tipo, vocês receberam os braços pra ver E eu amo muito vocês Morte a língua, é uma dica Não, porque Assim, o que eu gosto de falar, né? Mas quando eu falo Eu já fico meio Tentei muito o que dizer Mas Eu já era como ter vindo Outras vezes Que não é Mas nunca tive Eu sempre fiz Eu sempre fiz Com a Fernanda Que eu sempre Dizia que vinha E nunca dava pra me vir Aí, ano passado Minha prima Tá, né? Perto de mim Um bora, por favor Com isso Um bora Ah, tá bom Vamos dar um cheijinho A gente vai E a primeira a chegar Muito afobada Comigo logo Foi quando eu conheci Os meninos Os poucos, né? Foi Rafael Bruna O Lucas Que tava também Amando Tava junto Nos primeiros dias E aí Eu disse assim Gente Cara, eu gosto muito Que chiquei Mas agora Eu vou gostar Mais ainda Porque tem pessoas Que eu não conheço Mas que gostam Das mesmas coisas Que eu Porque que nenhuma vez Eu disse lá Que meu irmão disse Eu não tenho amigos Que eu sou Que eu sou Que eu sou Que eu sou Morte a língua É uma dica Morte a língua Morte a língua Não, não pode Para mim Mas é um indício Irola Você é cura Não, não pode Não pode Ah não, não Não, não Calma Calma Vai assim E aí Eu disse para ele Que eu tenho amigos Só que ele não conhece Porque os deles Que são dois Eles nem todos Valorizam a quantidade deles Eu disse para ele Que os poucos Que eu tenho Valam muito mais Do que um Ele tem Os meus amigos estão todo o tempo aqui em casa. Aulas que estão no lugar que eu gosto de ficar já são felizes. Ai, chega, ela rachou bastante. Tá bom, tá bom. Vem, vem. Vem, vem, vem. Ai, Xelente. Isso é difícil. Ai, seus filhos. Oi, meu. Para mim. Como o palco. Gente, olha, eu queria, assim, poder separar, né, vários pedacinhos pra dar pra Ana, Alvin, Mário, Fernanda, Bruna, Rafael, enfim, pra todos. Ai, pra, como não dá, né, a gente vai ficar um pouquinho pra cada. Comer logo. Ai, eu vou comer, né. É que eu tenho que pegar, né, eu vou pegar a pra FIFA. Amé! 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 Amé!